Hoje eu estou fazendo o bolo de cenoura, gente, essa receita eu já dei pra vocês, está aí no vídeo meu do YouTube, então já tem ela aí, é a mesma, eu só vou usar ela porque eu vou fazer uns bolos de pote pra mim vender, tá? Então tá aqui, já bati minha massa, tô mexendo e vou colocar na forma pra assar, tá? Então está aqui, gente, fiz duas formas de bolo de cenoura, né? Uma forma grande e uma pequena, agora eu vou levar pra assar, enquanto isso eu vou fazer no recheio. Fiz 14 bolos de pote, gente, olha aí, ó, tá bem recheado, olha só, eu derreti o chocolate e coloquei, olha aí, tem bastante chocolate. Então tá aí a nossa produção. Ficou assim, gente, o meu bolo de pote, eu coloquei nos potinhos, né? Aí tem uma colherzinha rosa aqui dentro, coloquei num saquinho e coloquei uma fitinha, tá? E pra menino tem assim, ó, fitinha azul e colherzinha transparente, então tá aqui. Tem aqui, tem 13 potinhos na bolsa minha que eu tenho, pra Cacau Show, é uma bolsa térmica, ela leva dois gelos aqui dentro, gente, olha. Tá vendo? Dois desse lado e dois desse lado. Então não tem perigo nenhum, meu bolo vai estar super protegido. Quem comprar vai estar comprando um alimento com qualidade, entendeu? Então se você encontrar comigo aí na rua, pode comprar que não tem perigo não, tá? O bolo tá super bem protegido, refrigerado. Bom dia, meus amores. Então estou eu aqui, ó, de uniforme, camiseta de trabalho, né? Aí, ó, é dor de frutina gata palmito, bonézinho, tá? E tá aqui, ó, minha bolsa. Deixa eu mostrar pra vocês minhas coisas, eu vou vender, tá, gente? Então que Deus me alcance, me guarde, me livre de todo mal e vá preparando pra mim clientes no caminho. Tá aqui a sacola, né, com os bolos e aqui tá o suquinho que vai ser brinde. Então tá tudo aqui, gente. Então vamos lá, em nome de Jesus. Meu bolo de pote já está pronto, gente, de coco com chocolate. Creme de coco com creme de chocolate. Tá aqui, ó. Então minha bolsa térmica tá aqui, vou levando onze potinhos só, gente, tá? Não vou levar mais que isso, porque eu só estou pra fazer uma caminhada mesmo e aproveitar, né? Eu vou fazer a caminhada e ganho um troco. Então é isso aí, gente. Eu tô indo lá fazer a caminhada e tô levando meu bolo, né? Meu bolinho. Aí, ó. Fazer a caminhada e ganhar um troco. Vamos lá, então, comigo? Essa igreja aqui, ó. Igreja Majestade de Cristo. Uma bênção. Eu vou vir aí hoje à noite. O pastor me honrou, comprou todos os meus bolos de pote, orou e profetizou na minha vida. Aleluia, glória a Deus. E eu vou vir no nome de Jesus. Ele profetizou uma loja na minha vida. Glória a Deus e aleluia. Então já estou voltando pra casa, gente. Vendi todos os meus bolos de pote. E glória a Deus e aleluia. E fiz uma caminhada bem boa. Então estou muito feliz que Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.